E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, porque hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu tô muito contente em ter conseguido achar, que é uma prova do que aconteceu aqui na porta de casa. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter instalado câmera de segurança aqui mesmo. Eu tava bem desconfiado assim, tipo, com algumas coisas que aconteciam, às vezes a gente via alguma movimentação estranha. E quando eu tentava saber do que que se tentava, muitas vezes eu não conseguia. Chegou a acontecer do meu vizinho vir aqui na frente causar encrenca e ir até outras pessoas. E já teve vez também de eu pegar e ouvir algum alvoroço ali na rua e acabar não conseguindo ver o que que era, sabe? E mano, essas câmeras de segurança aí ficou top. Sabe por quê? Porque mano, o que eu consegui pegar com elas não é normal. Tipo, eu tava ali fora esperando minha mãe chegar, que ela ia passar aqui e ia entregar uma coisa rapidinho pra mim. E quando de repente, o vizinho que mora aqui na rua, o vizinho bêbado, ele apareceu do nada no portão e começou a discutir comigo. Mesmo depois da gente ter trollado esse vizinho ali no fundo de casa, ele ainda teve a capacidade, ele teve a cara de pau de voltar aqui pra reclamar coisa pra gente. E bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês as gravações das câmeras de segurança da hora que eu tava lá fora e ele apareceu. Vocês vão ver do que que eu tô falando. Nesse momento eu acabei pegando o meu celular e colocando pra gravar, porque mano, na hora eu desesperei. Eu falei, meu, o cameraman não tá aqui comigo, minha câmera não tá aqui comigo. O que que eu faço? Peguei, falei, eu vou gravar o áudio do celular. E ainda bem que eu lembrei disso, foi muito bom. Bom, se liga aí tudo que aconteceu depois que o vizinho apareceu ali na frente de casa. Fala meu amigo, o que que o senhor deseja? Depois da última vez, o senhor ainda tem coragem de voltar aqui na minha casa ainda? Vamos fazer as coisas direito agora. Primeira coisa, como é que é o seu nome mesmo? Não posso nem ficar do lado de fora da minha casa tranquilo. Meu nome é Mike. Ah, beleza, Mike. Como que é o seu nome, Vanessa? O meu não precisa, é só o seu que é importante nesse momento. Mas, Michael, é o seguinte, Michael. Fulgado, hein? Você é folgado mesmo, né? Ô, Michael. Você é folgado. Depois do que aconteceu aqui, você ainda é cara... E meu nome é Mike, é Mike com R. Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi, Michael. Mas, calma, ó, eu quero, assim, ó, eu vim aqui humildemente. É, tô vendo os vídeos do senhor falar comigo aqui. Porque, assim, ó, eu falei, não, a gente é vizinho, a gente mora no mesmo bairro, né? Não pode ficar criando esse clima, animosidade. Quem criou esse clima aqui foi você. Então, assim, ó, eu vim aqui, primeira coisa, pedir desculpa, que fique bem claro isso. Eu vim aqui pedir desculpa por conta daquele mal entendido que aconteceu aquele dia, que a sua amiga me chamou ali. Mal entendido. É, ué, eu tava... Por que pegou nessa cara, filho, sua, não? Eu tava passando... Você tava louco pra bimbar na menina ali no fundo, velho? É isso, porque eu sou pai de família, rapaz. Tem neto, tem neto, tem neto, você acha? Você é casado? Podia ser minha filha, sou casado. Então, você tava tentando traição a mulher aqui? Não, 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 não. Eu só vim... Mais uma que eu posso usar, hein? Eu só vim aqui porque a moça me chamou, falou que tava com problema, um encanamento, alguma coisa assim. Que mentira. Pediu pra eu dar uma olhada. Você queria era dar uma chamada. Eu sou uma pessoa que você pode perguntar aqui no bairro pras outras pessoas que moram aqui, que me conhecem há mais tempo. Eu sempre ajudo. A pessoa precisa de ajuda, eu ajudo e tal. Não, mas você vem aqui pra querer pegar, minha amiga. Você não vem pra querer arrumar o cano. Não, não. É, sem vergonha. Nossa, cara. Acha. Aí, olha o seu jeitinho de conversar. Acha, acha. Hã? Não, não. Mas o senhor vem aqui pra quê? Pra pedir desculpado. Tá desculpado. Só fala o seguinte, não chama a polícia pra mim, não vem mais mijar aqui na porta também. Mijar, você tá louco? Mijar. Você tá louco? Você não viu? Não. Não? Não. Você tá boiando mesmo então, né? Que isso, quem mija na porta dos outros é cachorro, rapaz. Eu não sou cachorro. Você acha que eu não peguei, eu sei bêbado. Eu sou gente. Você acha que eu não falei que eu sei bêbado vindo mijar aqui na minha porta? Não, não. Isso aí eu sei que tá falando. Isso aí eu sei que tá falando. Você quer ver um vídeo que eu filmei essa lata sua fazendo isso? É a mesma coisa que você vem insinuar. Você vem insinuar que eu, pai de família, uma pessoa de cabelo branco, branco, ia lá, queria alguma coisa com aquela mocinha. Parece mais nova que a minha filha. Então, vai saber se não vai ter nada. Aí agora você vem com essa história de mijar. O que que é isso? Rapaz, você viu o que você fez aqui? Eu te filmei. Eu te filmei. Eu te filmei o que tá lá, o vídeo tá bombando na internet lá. Você veio aqui, ó. Olha o que você tá me tratando. O que? Você pôs ver. Você mijou aqui no muro aqui e eu te filmei. Filmei sua cara. Esse cara mijando, você pôs lá e falando que era eu? É. Ah, você tá louco. Falando que era você, não. É você. Não, aí não dá. É você. E falar sobre respeito. Já falei, tá desculpado. Isso tem que ter respeito um com o outro. Mas respeito vai ser vindo aqui e mijar no portão de carro. Tá loucão? Tá doidão de pão de queijo, velho? Isso é você que tá falando. Tá falando não? Eu te filmei fazendo isso. Do mesmo jeito que você tá falando que eu queria pegar a menina. A menina me chama pra eu ajudar. Eu venho ajudar. Você tava ataladão e pronto. Você distorce tudo e fala que eu... Você acha que ela não me mostrou o áudio que você mandou pra ela? Todo, todo. Todo felizinho. Não, não. É brincadeira. É só pra fazer avisar. É só pra fazer amizade. Olha pra você. Um velhinho desse aí, ó. Que vem aqui na minha casa reclamar. Que passa com a menina na garupa. É. Pega e vem ajudar a menina bem bonita a arrumar canamento e tenta ir pra cima dela de biquíni, né? Ó, bichinho, senhor. Não, não. Eu não tenho nada contra a moto. Eu já tive moto. Tô vendo. Você não tem nada contra a moto. Tanto que a moto tá de status original, né? Mas, esse negócio de ficar andando com essas menininhas, com a bundinha aparecendo, isso não é legal. Eu já te falei, isso aqui é um bairro familiar. Moram pessoas idosas, moram pais de família, crianças. Isso não é legal. E eu respeito tudo isso. E outra coisa, senhor. O senhor já tá respeitando o meu espaço. Quantas vezes o senhor já veio aqui na última semana? Tá. Não trabalha, não? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou... Você veio aqui aquela vez, falando que eu tinha que trabalhar. Eu vim aqui... Eu vim aqui me desculpar e buscar o entendimento. Já falei que eu te desculpo, tá desculpado. E pra que haja o entendimento... Sai, Jack. Não subtura esse cara aí, não. É importante que você tire do ar aqueles vídeos que me falaram que você colocou lá. Que vídeo, Pedro? Que vídeo? Um dia eu tava com um problema no pé, andando ali. Ah, o cara bêbado lá, não sei o quê. Não é isso, meu. Isso é difamação. Fui eu que falei? Fui eu que falei? Eu tô falando. E onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar assim, falando de respeito. Meu filho, meu filho não é tão calmo que nem eu. Ele é um menino um pouco nervoso. Eu vi, parece uma mocinha. E ele falou, ele tá viajando. Ele falou, ele tava aqui junto com você, filho. Ele falou pra mim, pai, a hora que eu chegar aí, eu vou pegar esse moleque. Eu vou moer ele de porrada. Não, meu filho, calma, calma aqui. Eu vou lá conversar com ele e a gente vai se entender. E por isso que eu vim aqui hoje. Eu não queria voltar aqui, não. Não queria. Também já tava tudo resolvido. Então... Então acabou. Você tá desculpado. Vai lá pra sua casa e vai descansar lá. É nóis. Tchau, tchau. Eu não quero. Ô, Michael. É Mike. Tá bom, Michael. Já ouvi. É Mike. Fala certo. Fala meu nome certo. É Mike. Já ouvi. Eu tô entendendo. Aí eu tô falando, tô querendo assim, ó. Vamos acalmar todo mundo. Eu já tô calmo. Eu já te desculpei. Não, não. Você... Você que tá vindo aqui na frente de casa e encheu o saco. Você tá me acusando de ter agido como um cachorro, de ter vindo me enchar na porta da sua casa. Você não vinde. Você me acusa de ter tentado alguma coisa com a sua amiga, quem me pediu socorro? Ah, não dá. E você tava lá no fundo, todo, todo. Não dá. Ó, assim, ó. Eu tô começando a ficar nervoso, tô começando a encher o saco de ter que vir aqui falar com você e você não levar a ser das coisas. Ó, fique você sabendo que eu vou tomar as providências que cabem, tá? Ah, então vai lá. Vai, dá merda. Você tá merda. Ah, e aí? Ô, cara. Bom, mais uma vez, vocês viram que eu não tô mentindo quando eu falo que o vizinho vem aqui na frente brigar comigo. Ele veio aqui de novo, nessa hora que eu tava esperando minha mãe aí. E, galera, ele me ameaçou muito, muito, muito. Ficou falando coisas do filho dele que poderiam acontecer, sabe? Parecia indireta que ele tava mandando pra mim. Tipo, foi bizarro o jeitão dele, sabe? E ainda bem que a gente conseguiu captar tudo aí nas câmeras de segurança. Mas o que salvou mesmo pra vocês entenderem o que rolou foi eu ficar ligeiro com esse negócio de ligar o celular pra gravar, né? Porque senão não ia ter o som. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam disso. Eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? Pra quem aí não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal